Oi, estamos de volta. O assunto de hoje é desescolhas dos filhos, ou seja, aquelas escolhas que não são feitas de maneira muito livre, mas sobre pressão, sobre impulso, enfim, vários motivos que acabam levando a uma desescolha. A gente tem agora a participação do Paulo Martelli. Bem-vindo, Paulo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. O Paulo vai falar pra gente aqui sobre o free mind. Paulo, o que é o free mind? Bom, a free mind significa mente livre. Na realidade, tudo começou com o meu irmão que acabou encontrando um sem-teto na rua drogado, escutou a história dele, era uma história muito semelhante a todas que a gente viu. Só que isso aconteceu sucessivamente três vezes em três semanas. Nós temos uma formação familiar religiosa muito grande, e ele começou a fazer um trabalho de juntar todas as pessoas para entender um pouco essa questão. É interessante ver isso. A gente viu o testemunho da Fazenda Esperança e agora vocês. Ou seja, há muita gente fazendo o bem, querendo fazer o bem e fazendo o bem. É, eu sou um cara da área de marketing, então eu gosto de trabalhar em cima de fatos. E é importante que todos entendam que o entusiasmo é bom, mas a realidade tem que ser clara. Nós não estamos vencendo o mal. O mal hoje é muito maior do que o bem, mas nós vamos vencer. Como você viu, a Fazenda Esperança atende 3 mil e você mesmo falou que tem 3 milhões. Então, são 1%. Eles têm 90 fazendas para atender 3 mil. Então, para atender os 3 milhões, precisariam de 9 mil fazendas. Pois é. E hoje, no Brasil, existem 1.700 comunidades terapêuticas cadastradas. E posso falar que conseguem fazer um bom trabalho é muito pouco. Fora isso, existem mais umas 3 mil que nem são cadastradas, são de ex-dependentes químicos que querem fazer alguma coisa. E o que vocês querem trabalhar e estão trabalhando é pela prevenção, é isso? Não. O free mind tem 3 objetivos básicos. O primeiro é a unidade. Porque se nós não trabalharmos unidos, nós não vamos vencer a questão da droga. As parcerias, por isso são vários grupos reunidos. Tudo, tudo. Você pega assim, hoje nós não estamos... A sociedade, o que é sociedade civil? Primeiro setor que é governo, segundo setor que é iniciativa privada e terceiro setor que são as entidades sociais. Aí, envolver essas... Se a gente não trabalhar integrado, não funciona. Assim, um exemplo. Primeiro setor, o que é governo? É executivo, legislativo e judiciário. Dentro do executivo, você tem Ministério da Saúde, Ministério da Assistência Social, Ministério da Educação, Ministério da Justiça. Cada um com um programa para trabalhar a questão da droga. No judiciário, a mesma coisa. No legislativo, a mesma coisa. As ONGs, um monte de gente querendo fazer o bem, mas sem um apoio, sem uma gestão administrativa boa. É por isso que o Free Mind, tem até o site, freemind2013.com.br. A gente abre o site, já está com uma frase de João Paulo II. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos divide. Do Papa João Paulo II. Ou seja, estimular essa unidade. Exatamente. Então, o primeiro objetivo é estimular que se nós não nos unirmos, nós não vamos conseguir vencer a questão da droga. O segundo é a prevenção. A prevenção é muito importante porque eu acabei entrando nisso, nunca tive uma questão de dependência química na família. Mas eu estou aprendendo que a criação dos filhos é muito importante. A criação dos filhos em cima das virtudes é muito importante. E a gente, às vezes, não percebe, depois um filho entra na droga, ah, e como isso começou? Então, nós queremos trabalhar a questão da prevenção e melhorar a questão do tratamento, da capacitação do treinamento. Porque muita gente quer fazer o bem, mas as pessoas precisam estar preparadas tecnicamente para fazer isso. E vai ter um evento, não é isso? Exatamente. É o início do que a gente está chamando de Free Mind. Que vai ter participantes de todo o Brasil. Nós estamos com 1.800 inscritos, 200 pessoas na organização, 175 cidades, 23 estados diferentes e uma pessoa que está vindo da Colômbia. No site eu vi a programação, tudo bem organizado. A programação eu vi que está maravilhosa, realmente chama a atenção. Um dos pontos que me chamou a atenção é a prevenção de cinco pontos de vista. Família, espiritualidade, campanhas de divulgação, iguais falando para iguais, escolas. Exatamente. Isso é muito importante, Rodrigo, que você está falando e para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu como pai de família, eu tenho dois filhos. A gente quando está criando os filhos, a gente fica, não faça isso que está errado, não faça aquilo que está errado. E esquece de olhar para eles e falar assim, puxa, como você é uma pessoa boa, como você é estudioso, como você é responsável. Ou seja, a gente não enaltece as virtudes. É justamente esse elogio que fortifica e fortalece para que nossos filhos, quando estejam na rua, que eles vão dar de cara com álcool, que é a droga lícita, que é o início. Um remedinho. Porta de entrada para as drogas, a gente pode... Se eles não tiverem uma estrutura familiar que dê força para eles, eles não vão conseguir enfrentar essa questão no dia a dia. Se os pais não dão atenção, o traficante está lá disposto a dar atenção. Exatamente. Então você falou família, que é na virtude, espiritualidade, que a Fazenda Esperança trabalha muito bem. Por que espiritualidade? Porque só o eu sai da droga. Não adianta você, que é o seu irmão, você vai tirar, não adianta. Ele tem que se convencer, ele se convence com a espiritualidade. O Deus dentro dele faz com que o eu dele seja autor da história dele. Aí sim ele vai ter força de falar, não quero. É necessária uma graça especial, né? Exatamente. Entre os idealizadores desse projeto, tal padre Haroldo Hans, como é? Os realizadores do evento, na realidade é um grupo muito grande, são todas as pessoas que estão querendo ajudar, mas basicamente os realizadores é a Academia da Inteligência do Augusto Cury, que é médico, psiquiatra e escritor. O grupo, a Federação do Amor Exigente, que é fundada pelo padre Haroldo. Todas as federações de comunidades terapêuticas do Brasil, são quatro em todo o Brasil. Além de uma série de entidades, a própria Fazenda Esperança, ela está lá com o Evilásio, que vai fazer uma das palestras. O Dunga vai fazer um show. O Dunga também vai estar lá fazendo um show no dia 19. Ou seja, tem uma diversidade muito grande, porque é um tema que não é de um lado só que se resolve. Você precisa ter pontos de vista diferentes e unidade. Sem unidade, a gente não consegue combater a questão das drogas. E lá no site também eu vi uma frase do Augusto Cury, diz assim, uma pessoa inteligente aprende com os erros, com os seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Então, para quem hoje está nos acompanhando e está no caminho de erro, ela tem a oportunidade de recomeçar, não quer dizer que ela está perdida. Pelo contrário, não é isso? Você sabe, Rodrigo, o sofrimento, na minha opinião, é um sentimento divino realmente, porque ele pode ser consequência ou causa. Quando você erra, você sofre. Então, o sofrimento é consequência. Quando você sofre, você converte e você muda. Então, ele é causa da sua felicidade futura. Então, é importante. Como Augusto Cury diz, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Mas a gente tem que aprender mesmo com os nossos erros, porque ele que nos transforma. Perfeito. Olha, a gente já chegou ao final da nossa conversa. Temos ainda artesanato, as pessoas que estão em casa estão esperando por esse momento. Então, Paulo, muito obrigado. Olha, Deus abençoe esse projeto. Amém. A gente está rezando, torcendo e que seja um sucesso para que continue a resgatar muitos jovens e despertar nas pessoas essa sensibilidade para ajudar o outro. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando. E acessem o nosso site, como o Rodrigo falou, freemind2013.com.br, que é a boa nova da droga. Obrigado. Obrigado.